Ai, 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 depois de perder pro Fred a revanche, porque eu tinha dado um pau nele no primeiro jogo, tomei um couro no segundo, Edu. O Edu tava aqui, assistiu, me provocou. Desafio você então, Edu. Oh! Eu vou jogar com o Bayern, tô aqui devidamente uniformizado. E você vai de quem, Real Madrid? Real Madrid. Um jogo só. Um só. Ganhar, ganhou. Ganhar, ganhou. É nóis. Perder, perdeu. E aí, vai ter algum castigo? Tem que ter, né? Mas vamos deixar pra molecada decidir? Ótima ideia, eles vão sugerir só coisas boas. Mostra quem tá aqui na torcida agora. Torcida pra quem? Vai começar? Óbvio, eu sou Edu. Você colocou até o óculos, agora vai. Coloquei, agora vai, porque eu não posso perder dois jogos assim nesse espaço de um mês, né? Que foi o primeiro e o segundo. Edu, você perdeu já pra um do Desimpedidos, você perdeu pro outro, velho. Você nunca mais pisa aqui nesse lindo. Que isso, mano? Você não quer que eu venha mais? Avisa, cara, você não gosta de mim. Que isso, cara. É a tic-taca do Guardiola, ó. É louco, já, Eduzão? Olha o tic-taca do Guardiola, mano. Deixa ele empolgado, deixa ele empolgado. Essa é a tática dele, mano. Esses caras que jogam game, não é foda, né? Esses caras sabem o que tá fazendo. Eu aqui só vou na base do instinto. Instinto Matador, ó. Ô, Fred, dá umas dicas aí, cara. Você que tá ganhando de todo mundo. Cara, é verdade. A dica dele pra ganhar de todo mundo é configurar o joguinho pra roubar pra ele. Ai, ai, ai. E jogar todo dia. Minha dica pra vocês dois é desistam. Hum, poderosa. Parabéns. Como, cara? Ai. Ah. Ai. Caiu sozinho, hein? Vai, irmão, bate. Uuuuh. Você tá torcendo pra mim, Fredão? Eu tô torcendo pra mim. Seu coração não deixa você torcer contra. O papai. Olha lá. Vai, irmão. Ai. Olha lá o cara caiu. Calma lá. Ai. Ai. Ih. Ai, vai entrar, vai entrar. Ai, não acredito, velho. Ai, eu tô secado demais. Vem. 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 Hum. Hum. Ele continua gemendo, Fred. Tá ótimo. Oi, mãe. Ai. Ai, Bolívia. Cadê seu goleiro, Bolívia? Cadê seu goleiro, Bolívia? Bolívia. Meu freguenzão. Cadê seu goleiro? Peraí, o Norte saiu do gol e ficou lá. Cadê seu goleiro? Ele saiu do gol, ó. E ficou lá, velho. Ah, ele caiu. Foi se pegar ali, cara. Você também só me bota pra jogar. Ai, acabou o primeiro tempo, velho. É muita zica. Vai ter que pôr assim pra frente. O que você falou pros jogadores no intervalo? Não, eu falei ganha essa porra, senão vocês vão morrer. Não posso perder dois jogos no mesmo mês. Vem. Eu acho que tá assim. Sai fora. Sai. Ih, vai, vai. Ó a bilada. Não. Agora ligou pro meio. Não, eu não posso falar. Aí. Eu tô fazendo a jogada certinha, caralho. Desculpa, foi mal. Porra, tá certinho, mano. Não entra. 30 gols do gol. Desculpa. Olá. Sai. Olá. Ele foi. Melhorou. Não vai, garoto. Que desculpa. Ai, cara. Sai. O que é despedido? O livro, como é que você vai perder pra um cara que tem o Crocs camuflado? Como você vai perder o Crocs? É o seu verdadeiro Crocs. É a amuflagem digital. Fala direito. Cara, como é que você nem faz um gol de impedimento, um gol de cruzamento, velho? Ixi, balunço. Ninguém faz, cara. Abalou, o livro. Eu sou burro, não entendo de fuga. Abalou. É a hora de você entrar na mente dele. O Alstor faz comigo. Faz aquele... Tite e noite. Mentira. 1. Ei, Rob. Não, 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 não. Não zica, não. Ixi. Hum, deixou. Ai, deixa eu ver com o caralho. Caralho, cara, velho. Ai. Ai, ai, fica, sai. Desviou, cara. Desviou, cara. Toma outro mesmo, Olívio. Toma outro, velho. Olha a mãozinha ali. Que isso, velho. Não, negão. Tá andando, mano. Sai. Tá lá, moleque. Tá lá, cara. Quando eu faço com ninguém, acredita, né, velho? Aqueles dois golzinhos estão fazendo falta, Golinho. E agora, velho? Vai virar o freguês da galera. E agora? Não, calma. Vamos fazer alguma coisa. Desculpinha do tô doente ao mês. Calma. Olha lá, ele vai mexer, mas vai olhar todo mundo e vai pôr em mim. Eu preciso fazer um negócio agressivo agora. Errei com o Will Miller. Não. Vou tirar o Robin, que eu não tô gostando do futebol dele. Aqui eu vou colocar o menino Guedes. Você tá tirando, porque vai tirar o Robin, que é o melhor jogador do time. É, vou tirar o Robin. Aperta aí, né? Aperta aí, porra, Edu. Caralho, vamos pro jogo, amigo. Tá catimbando. Falou que no Canadá não tem catimba. Tô vendo aqui. Sangue brasileiro não muda, né, cara? Sai fora, sai fora. Sai fora. Olha o Levandro. Eu não posso dar o gosto dele falar que foi o dedo do técnico que gerou o gol. O dedo do Hara. Hum, que dedo, né? Tá me irritando. Caraca, hein? Cala aqui. Belo carrinho, cara. O que é isso? Mentiroso. O que é isso? Como assim? Olha isso, que puta golaço. Olha lá, o lateral direito. Sabe quem que fez? O Miller, onde tava o Robin. Olha isso. Você viu o Robin, não fez o Miller. Dentro do técnico. Filha da mãe. Dentro do técnico. Eu puse o Miller ali no lugar do Robin. O Paulinho tá me ligando. Paulinho, gol do Bolivão. Aê, Paulinho! É nóis, empatamos, Paulinho. Chupa, Edu! Vou narrar o jogo pra você pelo celular, Paulinho. A Real Madrid no ataque. Marcelo tocou, tabelou com o Benzema. Bola pra Modric. Marcelo recebeu de novo de volta na ponta. Cruzamento! Afasta a zaga do Bayern. Escanteio para o Real Madrid. É o vigésimo escanteio. Vigésimo escanteio de jogo. Lá vai Cruz na cobrança. Ele vai Cruzar na área. Levantou a bola. Cristiano Ronaldo na ponta esquerda. Vai levantar. Bola para o CROI! Ei, meu, Manuel Neuer. O jogo é eletrizante. O jogo é alucinante. O jogo é muito doido. O jogo não para. Douglas Costa na ponta esquerda. Ele dibrou. Dibrou três de uma vez. Só acontece no videogame essas coisas. CROI! Ele vem equivocadamente. Não, Douglas. Não é assim. O Bolívio é um técnico intolerante. Douglas Costa errou jogado. Ele já atacou na hora. Paulinho, seus comentários sobre a partida, Paulinho. A partida agissada, hein? Tem tudo para o Bayern chegar no empate aí. Ô, povo! Está empatado, viado! Idiota! Está 2x2, ô, pesta! Eita, porra! Então, vamos ali. Vamos ganhar essa porra, peraí. A zaga do Bayern está fora de jogo. Olha lá, vem Benzema. Para Marcelo. Rolou no meio. Eu cantei a jogada antes de acontecer. Rolou no meio. É isso, né? Clássico. Gol de ouro, gol de ouro. Gol de ouro? Por que não, cara? Tá bom, gol de ouro. Gol de ouro! É, agora se toma gol, acabou, amigo. Thomas Miller, o jogo não para. É eletrizante Thomas Miller. Ele que acabou de fazer o gol do empate. Levantou, empurrou pelas costas. Carga, claro. O juiz não deu. O Bandeirinha está mostrando ali. Levantou a bandeira. Enfiu no cu na sequência. Retomou a bola o Real Madrid. Cristiano Ronaldo, ele não olha para o lado. Tocou, olhou. Pro disco, está na área. Vai fazer o gol de ouro. Tá lá, moleque! Tá lá! Acabou o jogo! O Bolívia virou a putinha do canal. Todo mundo passa o peru. Edu, sua declaração da vitória de hoje. Toma, chupa, Bolívia! Chupa gostoso. Você que tinha chamado ele de lixo no outro jogo, agora você está constatando que ele realmente é um lixo? Fato, mas não precisava de FIFA para a gente saber disso, né? Pô, Alivão, como você está sentindo na segunda derrota seguida? Eu acho que todo grande jogador tem que saber o momento, né, de reconhecer que está passando por uma má fase e que isso não vai derrubar os grandes ídolos. Aconteceu com a Ronda, aconteceu com o Anderson Silva, aconteceu com o Aldo. Está na hora de eu não desistir e mostrar que a força está comigo e voltar a ser gigante. Exatamente, esse foi o nosso desafio de FIFA. Se você curtiu, dá um like aqui para a gente. Se você não é inscrito, trate de se inscrever no nosso canal. E também dá a sugestão de qual castigo que eu dei a cumprir aí que eu pedi. E você vai postar onde o castigo? A gente coloca ele no desinformado, em algum lugar. Demorou! O meu você vai se foder. E aí A gente coloca ele no desinformado. Transcrição e Legendas Pedro Negri